O amor tem brilhado E parece que o inverno é só paixão Eu pensei que foi fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Coração que sai em si Quase sempre tem razão E a razão ele sempre tem Nunca deu o coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Uma brilhada Uma brilhada Uma brilhada Uma brilhada Legenda Adriana Zanotto